Eu acho que esse aqui não é da vangue, vou dar uma olhada de saber. Você ainda não? Quer fazer? Vai se mandar? Ele tem a saída, cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas horas mais difíceis da minha vida, Ele tem a saída, cuida de mim. Cuida da minha vida. Cuida do meu lar. Cuida da minha fome. O pão e a creste não deixa faltar. Tá usando aqui o processo. Amarrando essas cordas, vamos ver o que é, né? Não vai perguntar nada na questão, tudo doido aí de fome. É por isso que eu canto assim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Meu Deus, recorreria pra todo mundo hoje, todo mundo cansado. Sextou, finalizou, já tá chegando o sábado. Deve a começar. Descansar. Dê que descansar. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. As horas mais difíceis da minha vida, Ele tem a saída, cuida de mim. Deus cuida de mim. Bora? O meu nome aqui não tem ali não? O que é ali? É... Talha Talha Não é a talha dele Talha Um pouquinho de galho, né? Eu odeio Isaías De Jeremias E de Eliseu Cuidou de Elias E de José Ele cuida dos céus Ele cuida de mim E cuida de você É por isso que eu vi ainda Eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim 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 Tu trouxe a água pra cá? Água pra ver? Hum, tu dá uma fã? Aí... Ele tem a saída Cuida de mim Eu não faço cheio Eu já não sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Mas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Cuida de mim Ele tem a saída Cuida de mim Mas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Cuida de mim E daqui Tô longe, né? Não, pata a mão daqui Ficou Ficou Quanto que a fã? Ele tem a saída Ele tem a saída É bom Estou ligado Ficou Vê Encarguem Tá esticando aí o... Tá, tá. Tá, vai. Aí, ó. Três três saltais, batendo mais, hein? Cuida de mim, cuida da minha periga. Aí, o outro lugar, cuida da minha periga. O outro lugar, cuida da minha periga. Olha, o outro lugar. Cuida de mim, cuida da minha periga. É por isso que eu canto assim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. É por isso que eu canto assim, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Deus cuida de mim. É por isso que eu quero. Ele cuida de mim. É, siga aí. É, siga aí. Vai! 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 Tá bom!? Esse... Como é que faz? Tá acabado! Tá acabado! Tá acabado! Encerro aí! Encerro aí! Encerro aí! Já acabado? é que a pessoa está me cumprindo é que a pessoa está me cumprindo a pessoa está me cumprindo não é que você tem aqui a gente não tem mais eu não estou aqui eu não estou aqui eu não estou aqui é que você está aqui Não sei se vai dar para finalizar aqui. Se não der, Deus abençoe a cada um de nós. Abençoe pela espera de cada um para chegar ao final do dia. Deus abençoe a noite, o sábado, que ele sabe para todo mundo. Deus dê um bom espaço para todo mundo. Até amanhã e até o próximo vídeo. Vou filmar aqui até não der. Quando não der mais é porque escureceu, viu? Meu celular não está acendendo a luz, está descarregando. Cuidado, meninas! Está indo dentro do mato? Não! Não! Levanta a bermuda, gente. Você está saindo. Vai, vai conseguir, né? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai conseguir, né? Cuida da minha vida, ele tem a saída. Cuida de mim. Cuida da minha vida. Cuida do meu lar. Cuida da minha família. É por isso que eu canto assim, ó. Não está apertando. Não está apertando. Não está apertando. Vamos lá. Cuida do meu lar. Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Até amanhã pessoal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus Ele vai ter um piquinho, gente, ó, ferrando o caviar, só que Deus finalizou o trabalho Meu Deus do céu Cortou, irmão? Ah, rapaz, você é muito doido, viu? Olha o serviço aqui, gente, ó Uau, isso que é legal, interessante Depois que eu falei demais, ele voltou nessa pequena cena Ah, tudo escuro Olha quem veio aqui Olha, ele acendeu Olha quem tá aqui, gente Que foi, minha irmã? Eu e Laura Cadê o clipe? Olha aqui, todo mundo cansado Usamos com o chapéu como se estivesse solo, né? Pode tirar o chapéu como se estivesse sol, né? Só nada, depois que entrava chover Não Ô, vó É tira pra lavar, né? Não, vó Não, vó Não, vó Não, vó Não, vó Não, cega, menina Ela quer subir minhas cocas, pode? Eu vou dar uma lacaça, minha irmã Eu que quero isso Eu também quero Enfim, finalizamos Tá, vou viver na frente, eu vou na tarde Eu participei aqui do finalzinho da luta Não sei Que acho que agora Eu já sei que já tá Já tá noite As horas mais difíceis da minha vida Ele tem a sair Quer cair? Quer cair? Peraí, deixa eu pegar aqui não Não, não, não Não, não Não, não Não, não As horas mais difíceis da minha vida Ele tem a sair Os mínimos detalhes, né? Porque é importante Eu vou segurar o cabo de aço aqui, olha Vou segurar o cabo de aço aqui Você tá Não, mas eu tenho que ver Hã? Mas eu tô aqui Eu vi aqui atrás, ó O bi pegou, ó Coloca o jadeiro na caixa Aqui, ó Toma Segura aqui Marrita Marrita ou Laura? Marrita Marrita Ó, tá claro Faça um talcinho Olha isso aqui Olha isso aqui Olha a vó, calma aqui Tá bom Segura aqui, pão Uau Vamos falar Vó, tá quente, ó Você errou com o fogo Segura Ah não, assim não Tô apertando Aqui não é lugar pra criança não Se não tora Ah então por que a gente trouxe A lanterna pra vocês? É, trouxe a lanterna, agora cai fora Afasta um pouquinho pra lá Então a gente pega a lanterna de volta E a gente vai morrer na marreta Vai morrer no escuro então A gente pega seu celular e sai A cobra um gorril tá esperando, sei lá Dá nada Só se ela morrer em cima Que nem um baiacu Cobra não vira baiacu Ah, é claro se ela vai ficar em cima É só a gente pegar uma Só a gente pegar uma enxada e meter Dá a cabeça dela Pega essa marreta aqui ó Hã? Vigia todas palavras, viu? Ela falou o que? Nada Vou arrepetir por falar não Fala um pouco É por isso que eu canto assim Hã? 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 Pegar uma enxada e meter a cabeça na cobra Pega um WD dentro da caixa Pega um WD dentro da caixa Que é isso WD? Vem cá, vó Uma erosão? WD? Tá na sacola, né? Aqui ó É que deixa eu trocar a sacola Segura só colocar no chão, Rubi Vai um clareado WD, vai Vai um clareado WD, vai Eu! Eu, 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 eu Eu vou Eu vou Desodorante ó Paracusa, né gente? Ó, chique Viu, Rubi? O que? Paracusa tem desodorante Pum Todos os filhos Todos os filhos Eles podem se enferrujar, né? Sufes Tá amolecendo, eu Vou fazer Aperta melhor WD 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 Coitadinho, tudo Coitadinho, tudo Coitadinho, tudo Coitadinho, tudo Vamos almoçar hoje, Rubi Tomar um cafezinho Coitadinho Acho que já é umas Nove pra dez horas E menor o dia Com sol Três graus De temperatura Ainda bem que agora A noite já tava com ventinho, ó Que dá pra Fresquinha Fresquinha Refrescou a noite, não foi? Refrescou o dia Uhum Hoje eu tô toda molhada aqui Completou Vamos Tchau 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 Tchau